Já aqui na capital, um policial militar aposentado foi morto com quatro tiros, quatro tiros, ao reagir a um roubo. A repórter Patrícia Helena Durlego esteve no local e traz as informações. A nossa PHD. Vamos lá, PHD. O crime aconteceu por volta das nove e meia da manhã desta sexta-feira, dia 8 de março, aqui no bairro Vila Rosa, na região do Novo Mato Grosso, Grande CPA. Está aqui em Cuiabá. O policial militar, o terceiro sargento da polícia militar aposentado, Marino Soares, ele estava subindo a avenida principal do bairro, neste sentido que a gente vê. E quando ele ia passar pelo quebra-mola, deu de cara, se surpreendeu com dois homens numa motocicleta que vinha no sentido contrário, como que fosse descer a avenida. Neste momento, os dois homens anunciaram o roubo ao seu veículo. Disseram que estavam armados, falaram que iam levar o carro. E pelos relatos que a gente conseguiu ouvir de moradores, vendedores aqui da região, houve inclusive uma discussão. O sargento aposentado reagiu ao roubo. Ele desceu do carro, falou que não ia entregar o seu veículo e disse ainda que estava armado. Foi neste momento, quando fez o movimento de que ia sacar a arma, que um destes dois homens ladrões disparou contra o senhor Marino. Foram quatro disparos de arma de fogo que tiraram aí a vida do sargento aposentado da PM. Os moradores aqui da região dizem que não conhecia, talvez ele nem fosse morador daqui também, estivesse passando para ir para um outro lugar, um bairro vizinho. Ele tinha 50 anos e, como eu disse, estava aposentado. O veículo que ele dirigia era um Cross Fox branco, foi levado, e a polícia militar, inclusive com apoio do senhor Paé, fazem as buscas incessantemente na manhã desta sexta-feira para encontrar estes dois latrocidas. Afinal de contas, foi o latrocínio, o crime que aconteceu aqui, que é o roubo seguido de morte. Os moradores também me relataram que este pedacinho aqui, da avenida principal, tem acontecido roubos e furtos frequentemente, bem na hora que os motoristas vão passar por este quebra-mola. Porque é muito fácil de surpreender, quem vem em uma motocicleta, no sentido contrário, se estiver armado, já consegue facilmente efetuar o roubo de veículos, ou até mesmo de pessoas que estão passando a pé aqui. Este é um relato de quem vive aqui na região. Os familiares da vítima estiveram aqui, filho, mulher, o filho inclusive disse que o pai andava sempre armado, ele não andava sem a companhia aí da sua arma de fogo, justamente para ocasiões como essas. Bom, os bandidos, como eu disse, também continuam sendo procurados aí pela polícia militar. Os policiais devem encontrar, inclusive, ao que tudo indica, pelo que a gente ouviu por aqui, e eles, inclusive, já até sabem quem são os autores deste crime. Então, se tudo der certo, não vai tardar para encontrá-los. Vamos acompanhar aqui no Cadeia Neles o desenrolar dessa história. Com a imagem de Paulo Henrique e apoio técnico de Eliezel, Patrícia Helena Dorileu, para o Cadeia Neles.